Então é aquela coisa, quando a gente está na escola Ciências Humanas, nos assusta, porque as pessoas acham desnecessário. No entanto, agora, nesse momento, estamos presenciando que há necessidade profunda das pessoas saberem de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, sem dúvidas nenhuma. Eu sou o Sérgio Teres, estudioso de Ciências Humanas, Sociais e Políticas. A Gênesis da Sociologia. Todo mundo acha, porque nunca tem nas escolas de uma forma contínua, sempre foi proibida. Isso é legal, uma ciência proibida, porque ela toca exatamente onde não se gosta. Onde não querem dizer quais os segredos que se encontram escondidos, ocultos. Os poderes mexem com os poderes a partir da modernidade. Foi estudando como a sociedade funciona, claro. Modernidade. Então não é nada novo, tá? Ela se consolidou, se afirmou a partir do século XIX, né? Nessa angústia do homem entender as sociedades por sua vez, se olharmos para a Grécia, Grécia Antiga, vamos ver que lá já havia o desejo de se entender a sociedade, tá? No século V a.C., faz um tempinho aí, havia uma corrente filosófica chamada sofista, que começava a dar mais atenção para os problemas sociais e políticos da época. Porém, não foram os gregos os criadores da sociologia, tá? Porém, foram os gregos que iniciaram o pensamento crítico filosófico. Eles criaram uma filosofia. Filosofia significa amor ao conhecimento. Até onde se sabe, tá bom? E que, por sua vez, foi um impulso para o surgimento daquilo que chamamos hoje de ciência, a qual se consolida a partir do século XVI e XVII. Sendo uma forma de interpretação dos acontecimentos da sociedade mais distanciada das explicações míticas. O mito. Oh! Deus tal. O mito tal. Certo? O mito. As questões míticas, as pessoas acreditavam muito nisso, né? O mito. O mito, né? No imponderável. No que não se enxerga, mas se sente muito poder. Se acha que há muito poder. Deus do trovão. Deus do tempo. Deus da mata. É que nem os orixás, digamos assim hoje. Foram os filósofos gregos. Platão. De 427 a 347 a.C. Ele viveu nessa época. E Aristóteles. 384 a 322 a.C. Aí surgiram os primeiros trabalhos mais reflexivos sobre a sociedade. Platão foi defensor de uma concepção idealista que acreditava que o aspecto material do mundo seria um tipo de fruto imperfeito das ideias universais. As quais existem por si mesmas. Aristóteles já mencionava o homem. O homem é um ser que necessariamente nasce para estar vivendo em conjunto, isto é, em sociedade. Não vive isolado. Lembram daquele filme, o Náufrago? O cara ali procurou a bola para conversar, procurava instrumentos. Ele tinha amigos ali, imaginários, porque o homem precisa se sentir com alguém ao seu lado. O homem é um ser em sociedade. Nasce para viver em sociedade. No livro do Aristóteles, chamado Política, consta um estudo dos diferentes sistemas de governo existentes e percebe seu interesse em entender a sociedade. Tudo bem? Até aí? Bem, aí passou séculos, 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 séculos. Idade média, vamos falar da idade média. Entre o século V ao XV, tá bom? Entre os anos aí de 4 a 7 e meia a 1453. Houve, segundo os renascentistas, depois a gente vai estudar mais sobre eles, esperamos, um período das trevas. Quanto à maneira de ver o mundo. Tá bom? Segundo eles, havia um prevalecer da fé. Tá bom? Nós notamos muita gente, inclusive na política, a questão da fé envolvida. Isso é antigo, né? As pessoas usam a fé, falam das questões teológicas, etc. Isso vem de lá. Havia um prevalecer da fé, onde os campos míticos e religiosos tendiam a oferecer as explicações mais viáveis para os fatos do mundo. Na Europa medieval, esse predomínio religioso foi da igreja católica. Tal predomínio da fé, de certo modo, e segundo os humanistas renascentistas, asfixiava as tentativas de explicações mais especulativas e racionais, ou seja, científicas, sobre a sociedade. Não cumprir uma regra ou lei estabelecida pela sociedade poderia ser entendido como um pecado. Então, tamanha era a mistura entre a vida cotidiana e a esfera sobrenatural. Tá bom? Então, havia essa mistura do cotidiano, da vida pé no chão com o sobrenatural, dominando aí o ser. Até para uma questão, as pessoas costumam se amedrontar. Eu, quando criança, eu respeitava? Não. Tinha medo do que eu não enxergava e acreditava muito no sobrenatural. Acredito ainda, mas não tenho medo mais. Se olharmos para a Idade Média, somente pela ótica dos renascentistas, ela pode ficar com uma cara meio tenebrosa. Na verdade, ela também foi um período muito rico para a história da humanidade, importante, inclusive, para a formação da nossa casa, o mundo ocidental. Vale a pena conhecermos um pouco mais. Um pouco mais. Quanto mais estudarmos, mais sábios ficaremos. E sofremos menos, ou pelo menos podemos nos defender melhor e não sermos pegos de surpresa. Então, em seguida, o uso da razão. Pois a fé, a questão mítica, virá a razão. A razão substituindo a fé. O mito. A razão substituindo a fé, a questão mítica, virá a razão, 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 a razão. Obrigado.